Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da ação penal 470. Hoje, com a continuação do voto do revisor ministro Ricardo Lewandowski, que deve concluir a análise dele sobre os supostos crimes de compra de apoio político dos partidos da antiga base aliada do governo. O ministro Ricardo Lewandowski já analisou a conduta de 9 dos 13 acusados e pediu a condenação de seis. Entre eles, estão o deputado federal Valdemar Costa Neto, do PR, e o ex-tesoureiro do extinto Partido Liberal, atual PR, Jacinto Lamas. Eles foram condenados por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O ex-deputado do PL, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o bispo Rodrigues, foi condenado por corrupção passiva. O ex-deputado do PP, Pedro Correa, por formação de quadrilha. O ex-assessor do PP, João Cláudio Genu, pelos crimes de corrupção passiva e formação de quadrilha. E o empresário, Enivaldo Quadrado, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O ministro Ricardo Lewandowski absolveu o deputado federal do PP, Pedro Henrique. O empresário, Breno Fischberg, e o assessor do PL, Jacinto Lamas, por falta de provas. Hoje, o revisor-ministro Ricardo Lewandowski deve analisar os acusados do PMDB e PTB.